Joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, meu bem Diva, gente, grande paredeiro, opa, ui, meu Brasil Joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, meu bem Se o senhor não tá lembrado, dá licença pra eu contar Que aqui a merda é esse difícil lar Era uma casa velha e um palacete sobre as avas E aqui seu moço, e o mato bruxo de joca Consuímos nossa maloca Mas um dia vem dar pra relembrar Vem os homens com a ferramenta, o dono mandou me derrubar Peguemos todas nossas coisas E como o futeiro da rua aprecia a debolição Que tristeza, nós sentia Cada talba que caía, doía no coração Mato bruxo que gritou, mas de vida eu falei Os homens tá parado, eu não já amo a outro lugar Já com o bom membro, oi, quando o joga falou Deus manda o frio, conforme o coberto Hoje nós pega a palha, na praça do jardim E pra não entender, nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida Tem tempo que nós passemos, é perigo toda a vida Saudosa maloca, maloca querida Tem tempo que nós passemos, é perigo toda a vida Cosa, 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 cosa